Vai! Vai! Será que amanhã tudo vai ser diferente? Vamos voltar a ser a gente E a noite quente que cantei nessa canção Será só mais uma lembrança Delírio do meu coração O velho sol já se apagou Quero me aquecer no seu olhar Regar as flores do jardim Dança a paixão que vai rolar Não quero nem pensar no tempo Quero gritar seu nome ao vento Te beijar Será que amanhã tudo vai ser diferente? Vamos voltar a ser a gente E a noite quente que cantei nessa canção Será só mais uma lembrança Delírio do meu coração Será que amanhã tudo vai ser diferente? Vamos voltar a ser a gente E a noite quente que cantei nessa canção Será só mais uma lembrança Delírio do meu coração Música Será que amanhã Tudo vai ser diferente Vamos voltar a ser a gente E a noite quente que cantei nessa canção Será só mais uma lembrança Delírio do meu coração Será que amanhã Tudo vai ser diferente Vamos voltar a ser a gente E a noite quente que cantei nessa canção Será só mais uma lembrança Delírio do meu coração Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Se inscreva no canal